Bem-vindos ao canal Procopio Então, é só você vir comigo que você vai conhecer as minhas amigas E você sabe né, tudo mais e tal Mas eu sou novato aqui, eu não sou popular Ah, não se preocupa querido Eles vão gostar de você por aqui E aí você aí, se afasta dele Se não, você já sabe Ah, mas você ainda me paga Ei, espera Por que você fez isso? Porque com essas garotas, não se mexe, entendeu? Elas não são dóceis, como você viu Tome mais cuidado na próxima vez Nada se julga pelas aparências Espera Já que você é quem conhece o colégio Tem como me ajudar? Não Mas se é você que... Quem conhece o colégio E também teve a capacidade de me salvar Poderia me ajudar também né? Tá bem Mas só dessa vez Por que eu não sou como aquelas garotas? Obrigado Ele parece ser um garoto bondoso Até demais Eu acho que não vai durar muito tempo aqui nessa escola Ah, isso não é coisa pra se pensar agora Vamos lá Tenho que mostrar essa escola a esse garoto ainda Bem, e aqui, obviamente, são os armários, né? E você já sabe qual é o seu, não é? Certo? Sim, obrigado O meu armário é o número 488 Nossa O armário dele é quase perto dos meninos que aprontam Tô vendo que ele não vai se dar bem nessa Aliás, qual o seu nome? Richard Emerson Acho que eu já ouvi um nome parecido antes Posso também saber o seu? Leandra Pode me chamar apenas de Leandra Entendi Nome bem legal você tem Então quer dizer que eu já te mostrei a escola toda, né? Então, boa sorte Você vai precisar Pra você também, Leandra Sei que vamos precisar Que garoto engraçado esse Olha lá Ai, amiga Ontem mesmo um garoto me trocou por outra Ai, aquelas garotas Elas são boas de briga Vão tentar dar uma surra enorme no Richard E bem logo na minha frente Mas eu não posso ir até lá defendê-lo Eu estaria provocando mais ainda uma guerra entre mim e elas Amiga, não fica desse jeito Vamos ensinar ele que aqui não é o lugar dele Não é? Por que me pararam? Será que não tá óbvio nessa sua cara? Vamos fazer você pagar por ter ficado no lado da Leandra e não no nosso Mas eu não estou do lado de ninguém Claro que não Pois a gente não quer fracassados no nosso grupo E os que não cabem em nenhum dos nossos grupos? Acabam indo pra um lugar bem longe daqui Deixem o garoto ir Ele não tem culpa de suas loucuras e problemas por aqui Deixa, amiga Vambora Ela não sabe onde tá se enfiando Nos aguarde, queridinha Por que elas fugiram? Elas sempre fazem isso? Porque elas não estão sós Elas não vão mais mexer com você daqui em diante E te proteger por pura sorte de não querer vê-lo machucado na minha frente Eu entendi Você é linda Com óculos e sem óculos Valeu pelo elogio Até que você também não é ruim assim de aparência Vamos tomar um milkshake hoje à tarde? Claro, por que não? Estar perto dele dá uma sensação tão boa Sinto que ele tem alguma coisa diferente que eu goste Posso te fazer algumas perguntas? Eu já sei quais são Elas fogem de mim porque todas as vezes que brigamos eu vencia Então resolvemos deixar uma outra quieta Até você aparecer Obrigado por ter me respondido Mas... Eu estou falando de outra coisa Outra dúvida Você tá gostando de mim? Por que essa pergunta no momento desses? Porque eu sim tô Eu tô gostando de você Caramba, ele é tão direto E olha no fundo dos meus olhos Por que diz isso como se fosse uma despedida? Porque isso pode acontecer De você não me aceitar do jeito que eu sou Que... Do jeito que eu sou de verdade Entendo Eles que nos aguardem Quando mais breve ela ver que quem bota a mão no fogo se queima Ela servirá de lição para todos Exatamente Que bom saber que logo em breve nos veremos Vamos acabar com uma grande saudade daqueles bons tempos, não? Desculpe Eu... Ah, para Não precisa pedir desculpas A gente não tem culpa de amar um ao outro E também pelos nossos amores serem correspondidos É, tem razão Mas isso não quer dizer que estarei te protegendo o tempo todo É, tem razão Você que quis me proteger Eu nunca pedi sua proteção Ah, é mesmo? Então o que você teria feito com aquelas garotas caso eu não estivesse lá? Você mesma veria Com seus próprios olhos Sabe Bem que eu queria poder ficar com você Mas eu não posso Isso será impossível Eu entendo Mas para mim nada é impossível Eu não vou te abandonar e deixar que aquelas garotas vençam Desculpa Mas eu não quero que enfrente aquelas garotas junto comigo Eu não quero que se machuque Senão vai acabar a gente não se encontrando mais Por favor Tenta ficar fora do meu caminho enquanto puder Não Não vou me intrometer Mas também não quer dizer Que eu vou te abandonar Não vou abandonar o primeiro amor da minha vida Por culpa dessas Dessas garotas Você disse primeiro amor? Não vou te abandonar por causa dessas garotas Me ache fraco o quanto quiser Mas sempre Eu sempre estarei do seu lado te protegendo É, dessa vez você me deixou sem palavras E tá me desafiando Cada vez mais a serem revelados e guardados Entre todas as opções Você escolheu me desafiar no amor entre segredos Desculpa Mas eu não irei deixar você se machucar por mim Que demora Onde é que esse povo tá? Iria ser a guerra entre nós aqui Mas o que será que houve? Será que estão aprontando? Já tá vindo Mas os outros, cadê? Ai, é péssimo caminhar igual esses outros animais Eu não consigo mais ser Como antes E aí, cadê os outros membros do seu grupo, hein? Não interessa Eu que te pergunto isso Onde é que tá esse pessoal pra me enfrentar? Gostei de saber que você é uma garota corajosa Mas, infelizmente Uma pessoa em que eu conheço Convenceu o meu grupo a começar uma guerra Com a guerra entre dois grupos De uma forma um pouquinho diferente Infelizmente Não vamos lutar Mas sim Paramos um acordo de quem é melhor do que o outro Uma das brincadeiras que eu Particularmente Mais gosto Qual é a dela? Eu vou te dar uma dica só A revelação dos segredos Ao menos que você queira lutar comigo em vão por diversão Eu aceito Mas caso contrário Não Eu prefiro me resolver com você depois no momento certo Era somente isso que tinha me falar? É Infelizmente era Te vejo daqui a alguns anos, garota E espero que evolua daqui pra lá Pois eu já estarei preparada para lutar com você Seja de qualquer forma Tanto física Quanto também pode ser dos outros mortos Eu realmente não me importo Pode ser até mesmo... Vai embora Nos resolveremos no momento certo Que bom saber Porque pra mim tanto faz Nos veremos em breve Querida irmã Como assim? Depois de anos? Prefiro deixar todos evoluir Pra depois a brincadeira ter um final Pois toda brincadeira tem um final, não é? Pois que assim seja Muitas verdades serão descobertas Você quem diz, você quem pediu Pois pra você com certeza já tava na hora Que bom estar em paz e harmonia Há tanto tempo que eu não vivo assim É verdade Mas agora que estamos juntos Vamos finalmente viver felizes Ah meu amor Até conseguimos terminar o ensino médio? Não é bem assim que a banda toca Ah meu garotinho As coisas são bem mais diferentes daqui do meu jeito Ou também Às vezes pode ser do meu jeito Só do meu jeito Bom, tudo vai depender de sua opinião Há quanto tempo eu não visito essa escola aqui? Há muitos anos de sobra Que muitas coisas estão guardadas A gente podia até chamar isso aqui de museu É, você tem razão Mas nem todo museu é um lugar simples Como dizem Às vezes pode se tornar um castelo Cheio de coisas pra descobrir Exatamente Depois de tanto tempo Espero que a minha irmãzinha esteja aqui Pra ver a sua querida irmã De volta Não vamos nos apresentar de vez? Ainda não Dessa vez Quero fazer algo diferente Não vamos nos apresentar de vez Olá querida irmãzinha O que você tá fazendo aqui? Eu pensei que já tivéssemos nos livrado de você Mas parece que não Nananina não Esqueceu da nossa brincadeirinha ainda? Não acabou Que assim seja Já gosto de me divertir com você ao começo do dia? O que você tá fazendo aqui? Ora essa? Ora essa Se não era em falar em brincadeiras que aparece o outro participante Então que assim seja Não iremos lutar com você? Não irei satisfazer o que você quer Vamos Liliane Não quero ficar perto dessas bruxas Mas que piada Através desse olhar frio e calculista Estabe bem que me lembra uma certa e uma boa lembrança de uma pessoa que lutou comigo há um tempo atrás Lá dos tempos O que passou? Passou Eu não lembro mais do passado sobre você Olha Você não era corajosa do colégio que me enfrentava Olha Pelo que vimos aqui Pelo menos são namorados Pois agora o mundo todo vai ficar sabendo Fala a garota mais social que tem aqui da escola Exatamente Vejo que muitas verdades vão ser reveladas aqui Não vejo a hora de pegar seu ponto mais fraco, irmãzinha Por que você ia enfrentar ela? Sabendo que poderias novamente se machucar Ou machucar ela Quem é você pra querer mandar em mim? Não é questão de mandar Mas É Não obedecê-la Você está fazendo tudo de acordo com os planos dela Acorda Não vá conforme o que ela planeja fazer acontecer Tem razão Desculpa Eu não pensei duas vezes antes de vê-la novamente Tudo bem Mas agora você está comigo E não quero que você se machuque à toa assim Acho que essa é a primeira vez que ele age assim comigo Mesmo depois de tantos anos Nunca tinha sentido esse conforto antes Bem Os planos não vêm vindo totalmente de acordo com o planejado Mas estão vindo melhores do que antes pelo menos Os planos que eu tenho até são um pouco demais Como sempre venço Tem capacidade dessa vez eu nunca perder De nunca perder Ela nunca tinha falado isso antes Não desse jeito e com esse sorriso O que está acontecendo aqui? Eu já estou indo Depois a gente se fala Dessa vez eu preciso ir Por enquanto Fique de olho na minha irmã Qualquer coisa Você me avisa Pode deixar comigo O que foi que você me chamou dessa vez? Só perguntar como as coisas estão funcionando Estão indo bem Tudo conforme o planejado Mas tem um segredo Segredo este que temos que descobrir mais profundo ainda Encontrar o Powerful da lua escura Isso já está em segundo plano Não se preocupa Já estaremos analisando isso em um segundo plano Esse é o meu garoto Acho melhor você ficar aqui por enquanto Ainda está muito cedo para nos revelarmos Há muita coisa a descobrir então Meu docinho Em que vamos acabar com eles E nós teremos a nossa vingança justa Exatamente Ou injusta Se é vingança que você quer Por causa da nossa infância Assim teremos Obrigada por revelar esse namoro Pois sabe Eu acho que já estava mesmo na hora Só não sabia como fazer isso Mas você me ensinou Você não vai fazer nada com isso? Calma Aos poucos teremos algumas surpresas Não me diga que está sem paciência ao lado dela Eu jamais Ao lado dessa víbora Até parece Que bom Saber que não sou a única A ter motivos a estar contra ela Agora vamos A gente tem mais o que fazer Não vai ser fácil Com aquele garoto perto da gente Se é que me entende Galerinha não esquece de deixar o like Até a próxima E a próxima Legenda por Sônia Ruberti